Rubem Moiano recentemente foi nomeado pelo município de Campo Morão como o novo diretor de turismo. A gente na oportunidade fala então com o nomeado com o Rubem a respeito do seu trabalho frente à diretoria de turismo. Bem, quais as expectativas de trabalho futuramente, Rubem? Olha, as expectativas sempre são boas e mais ainda na região nossa que conhecemos bastante. Pela diversidade e quantidade de atrativos que tem aqui na região, um tem que agora fazer que se conheçam fora, primeiro localmente e depois exteriormente e potencializar todos esses atrativos, como sempre, trabalhando em conjunto. Uno fala Campo Morão, mas Campo Morão tem que abraçar todas as outras prefeituras. A CONCAM tem que ser só um roteiro, só um circuito de turismo religioso para atrair turistas aqui na região, mas ainda tomando em conta a variedade de artigos de artesanato que se fazem aqui, e produtos de agricultura familiar, a quantidade de posadas que temos, peregrinações, cavalgadas, históricos como o Camino a Piaviru, e assim outros que nós devemos conhecer e vai aparecer à medida que um vai analisando e fazendo um trabalho em conjunto junto à Universidade de Fesilcã, na carreira de turismo. Você acha que não só Campo Morão, mas toda a região tem muito potencial, tem muito o que oferecer ao que diz respeito ao turismo religioso para essa região? Olha, turistas existem para todo tipo de segmento, para todos, só um tem que procurar atingir o segmento para que essa região tenha características, tenha perfil para esse tipo de turistas. Aqui é bem diversificado, primeiro e principal, o tema religioso, o turismo religioso sustentável nasceu aqui, faz 10 anos. Depois, o tema das cavalgadas, que é constante, que se está fazendo aqui. Caminhadas são os lugares propícios, tem muitos meios rurais, tem cachoeiras, tem córregos de água. O tema cultural, você vê sempre aqui, para Natal, para Natal, Ano Novo, para Páscoa, a quantidade de eventos culturais maravilhosos, além do carneiro de buraco e os demais pratos típicos que existem aqui na região. Você sempre trabalhou com a questão da Rota da Fé, o turismo que acaba oportunizando as pessoas a conhecerem toda a CONCAM. Devido a essa experiência, você acha que, de certa forma, isso também vai facilitar o seu trabalho? Pode abrir ou abriu novas portas, novas oportunidades? Exato, porque eu acho que vai abrir muito e ajuda muito pelo tema que você já conhece, geralmente, a região, conhece a maioria das autoridades da região, eles conhecem o trabalho que você faz aqui e sabe qual é o objetivo de um, de trabalhar em conjunto. Se você pode estar físicamente em um lugar, só que trabalha em forma regional, que é o importante, aprender a trabalhar em conjunto, integrado, e procurar um turista sadio, um turista sadio, não um turista que venha e traga coisas ruins para a região, mas um turismo sadio. Isso é o que procuramos, principalmente, as famílias. Então, isso é o que você vai procurar fazer, e eu acho que você vai fazer a corto, meio e longo prazo, pelo tema que tem o apoio aqui, por exemplo, tem uma universidade, tem uma universidade, tem muitos graduados já em turismo, outros que vão ser graduados, tem SENAC para perfeccionar, tem SEX por distintos eventos que estão sempre atuando, e assim tem muitos motivos aqui como para acreditar em um trabalho, como falamos, com objetivos a corto, a meio e longo prazo. E aí E aí E aí